Música Eles estão juntos há pouco tempo, um ano. São nove músicos e reunidos em bala um ritmo bem brasileiro, o samba. A ideia é aumentar ainda mais esse número com o projeto Samba do Compositor. Música Batuca, não bate, bato, não tem repertório, não tem partitura, coração dita regra. Se o menino erra qualquer convenção, valeu pela emoção. Eu sou mais um amador e quem é você pra julgar? Batuca, de palco em palco vivendo do samba, mas não consegue chorar. Coração de sambista é assim, não bate, batuca. Coração de sambista é assim, não bate, batuca. Coração de sambista é assim, não bate, batuca. Não bate, batuca. Não vendo meu verso pra sua estrutura, emoção me governa. Não faz do meu verbo, se eu ganha pão, tenho a minha missão. Eu canto e toco a dor, e quem é você pra mudar? O samba é a verdade, o samba é a verdade da minha história. Bato pro couro falar, coração de sambista é assim, não bate, batuca. Coração de sambista é assim, não bate, batuca. Não bate, batuca. Não bate, batuca. Coração de sambista é assim, não bate, batuca. Não bate, batuca. Não bate, batuca. Bom pessoal, primeiro gostaria de agradecer a vocês por aceitar o nosso convite Para participar do refrão, sejam muito bem-vindos Dinho, para começar, eu queria que você apresentasse a galera Vamos nessa, claro Leandro Santana, Cadu Nascimento, Arthur Sena, Marquinhos Benon, Eudinho Braga, Diego Pedigree, Vinícius Oliveira E Luan Caeté Legal, agora, Dinho, me conta uma coisa para começar Por que que vocês, né, intitularam de um projeto e não um grupo? Eu mesmo comentei, não, mas o grupo não, o Dinho já veio logo, grupo não, é um projeto Então explica, por que um projeto? Pois é, quando a gente começou, a gente começou com DVD, né, querendo fazer um DVD E todo mundo já tinha um grupo, né E tem uns aqui que também já tem grupo já, né Participa de alguns grupos e tal E a ideia era projeto mesmo, né, para a gente poder expandir e convidar os compositores, né E não ser esse negócio de meio de panela, né É um grupinho, é só gente Não, a gente quer expandir Então essa foi a ideia, vai ser um projeto para poder agregar outros compositores, né, de Brasília Legal Arthur, todo mundo é bamba? Todo mundo compõe? Todo mundo toca? Todo mundo canta? É, a gente vive nesse meio, né, de músicos da cidade, todo mundo interage muito As pessoas são muitos amigos, nós somos muitos amigos, né E a gente tem o costume de fazer música junto, sim E ainda falando sobre o projeto, o samba do compositor A nossa meta sempre foi essa A nossa meta é tentar cantar o máximo de músicas feitas por compositores da cidade Então a gente não tem a prioridade de cantar nossas músicas só, entendeu A gente tenta ao máximo tentar agregar e buscar compositores para vir e juntar com a gente, né Agregar o som e mostrar as músicas, né Para a gente mover as músicas de Brasília Tentar alavancar a cultura, né, de Brasília É bem legal o projeto, ou seja, ele, como você disse, cada um participa de um grupo e tal Mas aqui não é um grupo, é um projeto, todo mundo pode chegar, pode apresentar, pode trazer um trabalho A ideia é divulgar mesmo aqui na capital Isso mesmo E quando a gente faz o samba nas ruas, nas praças Tem espaço para canja Já aparece o compositor, a gente chama Chega aí e tal A gente junta na segunda-feira, a gente faz uma resenha E faz uma, já sai uma música, já sai outra e é assim Agora, como é que surgiu essa ideia do projeto, então? Então, estávamos eu e o Leandro Santana lá em casa E a gente começando de música, compondo e começando de música, né Aí a gente falou, vamos juntar essa galera Tem muito samba na gaveta, tem muito samba guardada, tem muita gente boa A gente sempre se encontrando, sempre fazendo samba e nada, nada Tem algumas músicas gravadas em CDs de amigos, de compositores, né Mas estava meio devagar, né A gente queria dar uma alavancada na coisa, né De composição E aí, a gente começou a juntar essa galera Chamou um, outro, outro, outro Vamos lá, vamos fazer isso Todo mundo aceitou E fizemos a primeira reunião na casa do Arthur E aí, bicho E aí foi massa Não, legal Agora, me diz uma coisa O projeto teve início nessa, assim, gravar o DVD, né Bom, isso não aconteceu ainda E aí, trocou a ideia agora, é um CD primeiro? Não, ele foi evoluindo para coisa prática, né Porque a gente tinha uma ideologia Vamos captar da melhor forma, mostrar da melhor forma Para ter um cuidado que a gente tem com as nossas músicas, né Mas verbas e tempo e um projeto desse demanda muito trabalho Então, ele foi evoluindo Eu acredito que foi evoluindo mesmo De DVD, aí passamos para CD Não, vamos fazer um CD E na discussão do CD, a gente falou Não, cara, vamos tocar na rua Vamos tocar porque o Sampa A gente quer gravar, vamos tocar na rua, ok A gente tem que ter a galera, o público Os compositores, a gente tem que agregar mais gente Vamos fazer isso na rua E aí, evoluiu para esse ponto A gente está tocando na rua e funcionou muito Alcançamos coisas que a gente nem pensaria em alcançar Tanto é estar aqui no programa, ser convidado por vocês É verdade Mas o CD ainda vai sair A gente está com meta para o mês que vem já começar a gravar Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo Hoje, aqui no Refrão Samba do Compositor Até já Tchau Tchau